Vamos falar de eleições municipais 2020. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje que o horário de votação vai ser ampliado. As informações com Juliana Sever. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Débora. As urnas serão abertas mais cedo e vão ficar disponíveis para a votação das 7 da manhã, 5 da tarde, respeitando o horário local. Outra medida anunciada pelo TSE foi reservar o horário das 7 às 10 da manhã, preferencialmente para pessoas acima de 60 anos, segundo orientação da consultoria sanitária prestada pela Fundação Oswaldo Cruz e pelos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. De acordo com o TSE, o horário de votação foi definido após consultas a estatísticos do Instituto de Matemática Pura e aplicada do INSPER e também da Universidade de São Paulo. Serão disponibilizados, em parceria com a iniciativa privada, 7 milhões e meio de máscaras e 1,8 milhão de proteções faciais aos mesários. Além disso, 1 milhão de litros de álcool gel devem ser distribuídos para aqueles eleitores que vão aí votar e vão limpar as mãos na entrada e na saída das sessões eleitorais. Juliana Sever para o Ban de Cidade. Obrigada, Juliana. E ontem foi a estreia do programa Ban de Eleições, edição regional. O advogado Fernando Neisser foi um dos convidados no primeiro programa. Entre os assuntos abordados, o mestre doutor em Direito Penal destacou a importância da mídia digital no pleito deste ano. Essa é a campanha do WhatsApp, né? Essa é a campanha das redes sociais e, fundamentalmente, a campanha do WhatsApp. Hoje, em qualquer cidade, de qualquer tamanho, o Vale do Paraíba é uma região que tem um amplo acesso à internet, as pessoas têm acesso aos programas de mensagem instantânea, principalmente o WhatsApp. E é ali que vai se dar essa campanha, o que é, de certa maneira, preocupante, porque é uma comunicação que fica fechada só para aquelas pessoas que estão dentro daqueles grupos ou dentro daquelas comunidades. E, portanto, você tem um nível de transparência menor e uma possibilidade de ter ilegalidades, fatos sabidamente verídicos, ofensas. E é muito importante que as pessoas chequem tudo o que recebam antes de passar de ano. O jornalista Elcio Costa também participou do encontro e ressaltou que, além das redes sociais, a mídia tradicional novamente terá um papel fundamental para os eleitores conhecerem os candidatos e propostas. Essa campanha vai ser uma campanha muito virtual, muito na internet, em redes, debates, etc. Vai ter uma campanha muito de televisão para os cargos majoritários. Nós vamos ter menos gente gastando sola de sapato, menos cuspe e menos aperto de mão. Então, vai ser um outro modelo e quem tem uma vivência ou, pelo menos, tem assessoria ou uma expertise nesses ramos de internet, redes sociais, etc., já tem uma vantagem nisso aí. Ainda durante o programa, o advogado especialista em direito eleitoral salientou a preocupação e os cuidados redobrados do Tribunal Superior Eleitoral para a realização de uma eleição segura em meio à pandemia da Covid-19. Para as eleições, a segurança vai ser ainda maior. Há um grupo grande de empresários, de instituições que estão auxiliando a justiça eleitoral, já angariando máscaras, equipamento, visores, para proteger todos os mesários e mesárias e todos os eleitores que forem comparecer. Ninguém vai poder votar sem máscara, ninguém vai poder entrar nos locais de votação sem máscara. Vai haver um controle muito grande de aglomeração. Eu acho que nós podemos ficar tranquilos e cumprir o nosso dever cidadão de votar. Na próxima semana, o Ban de Eleições está de volta, à meia-noite, de quinta para sexta, sempre com a presença de jornalistas, advogados e cientistas políticos debatendo o futuro das cidades. E o Ban de Cidade termina aqui. Amanhã eu estou de volta no Manhã na Band, a partir das 10 da manhã. Fique agora com Tony Blade e o Vale Urgente. Uma boa tarde para você.